Salve corredores, bem-vindos a mais um programa Fôlego. Hoje a gente está aqui no lançamento da coleção 2014 de todas as marcas da Alpargatas, entre elas a Mizuno, a Rainha, a Topper, são marcas emblemáticas do nosso mercado e com muita coisa para mostrar para vocês, de novidades de produtos, de patrocínios em relação a corridas de rua e a gente vai conversar com os gerentes de produtos dessas duas marcas, da Rainha e da Mizuno, para entender quais as novidades que esse segmento e essas duas marcas guardam para você que é corredor nesse ano de 2014. Espero que vocês gostem dessa cobertura, um pouquinho sobre mercado, produto e patrocínios em corridas para 2014, certo? Então não saia daí que está começando mais um programa Fôlego. Fôlego. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pessoal, esse aqui é o Ricardo Castanho, ele é gerente de produtos da Rainha E a gente acabou de ver a apresentação dele aqui no lançamento da linha de produtos da Alpagatas A Rainha é uma das marcas da Alpagatas A gente ficou muito contente de ver a qualidade dos produtos dos tênis de corrida da Rainha Da linha de running principalmente Você apresentou também a linha de walking, as linhas de casual também muito bonitas Parabéns Mas a linha de running que é o nosso assunto, o que a gente gosta de falar E eu estou com o tênis na mão aqui, o Fluid Run 2, que é um tênis muito legal Eu queria que você falasse um pouquinho dele e um pouquinho dos outros tênis da linha Se você puder contar para o pessoal de casa Bom, vamos lá, esse aqui é o Fluid Run 2 É o segundo ano de vida desse modelo A gente teve muito sucesso com a primeira versão dele e a gente está trazendo de novo Esse na verdade é o primeiro calçado que a gente volta a falar com aquele corredor um pouco mais sério Aquele corredor de uma distância mais longa, um corredor mais de performance A gente como marca não tem o objetivo de ser uma marca de performance Mas tem o objetivo de ter produtos para os atletas mais de performance Esse daqui é um calçado com nove tecnologias Ele tem no que tem de mais moderno hoje em construção de cabedal e de solado Então ele tem a tecnologia de travamento do cabedal sem costura Ele tem um mesh de dupla frontura de respirabilidade para manter o pé seco É um calçado que tem três tecnologias de solado Ele tem a entrada da pisada para facilitar o rolamento Flexibilidade para ficar mais macio E ele tem uma borracha com uma composição especial para facilitar o grip Estabilidade no calçado Então é um calçado completo com tudo que tem de tecnologia Esse é o nosso topo da pirâmide A Rainha é uma marca também que se propõe a ser muito democrática Então o nosso calçado de tecnologia de maior valor custa R$ 229 Que ainda é um preço acessível para aquele consumidor de running Deixa eu te mostrar um outro produto Isso que eu ia te perguntar É muito bacana você ter um calçado com tantas tecnologias Nove tecnologias E tecnologias que a gente vê que são tendências de mercado mesmo O mesh, a coisa do mesh duplo, da leveza do cabedal Então como você faz um calçado com um custo-benefício tão acessível Se a gente fala de um mercado com tanto valor agregado E às vezes até preços irreais Se a gente for avaliar friamente Alguns produtos tem preços que realmente fogem do padrão de consumo do brasileiro Como faz? É difícil É uma tarefa muito difícil Todos os dias é uma luta interna para entregar um produto de alta qualidade E ao mesmo tempo entregar um custo-benefício para o consumidor Que o consumidor de rainha é muito acessível O que a gente faz num caso como esse? A gente pesquisa em muitos lugares do mundo A Ásia hoje é o centro de desenvolvimento de tecnologia para calçado de todas as grandes marcas do mundo Então para buscar tecnologia tem que ir na Ásia Então a gente vai para a Ásia, a gente fica meses lá A gente tem uma pessoa responsável por desenvolvimento Que passa seis meses lá, seis meses aqui Então é uma rede de fornecedores E a gente vai avaliando todas as tecnologias e o custo-benefício A gente se preocupa muito com a questão do fornecedor Então a gente obviamente vai buscar fornecedores que consigam atender aquele custo Que atende ao consumidor da rainha E ao mesmo tempo todo o padrão de qualidade Que não é nem da rainha, é da Alpargatas Que é um padrão muito elevado Então é um trabalho realmente de pesquisa e desenvolvimento A gente bota muitas horas do nosso trabalho para chegar nesse composto Mas eu posso te assegurar que é a coisa mais difícil que tem no nosso trabalho É entregar essa qualidade em um preço que a gente acha que é o preço justo para o calçado É uma equação, né? Você tem que fazer conta Exatamente E por outro lado, obviamente, na parte interna de negócios da marca A gente tem que responder por uma rentabilidade A gente tem que responder por um faturamento Então a gente também tem que entregar para a companhia resultados Então é uma equação, é uma coisa difícil de fazer A gente quebra a cabeça A gente está muito feliz de conseguir atender esse consumidor De running, aquele cara que quer correr pelo bem-estar Quer correr pela saúde Quer fazer uma corrida mais leve Com produtos de performance Ricardo, qual é o outro tênis que você chamaria a atenção aí Dessa nova linha que vocês estão lançando para 2014? Esse aqui eu vi a tua apresentação falando sobre o Silk, né? Bem interessante Sem dúvida esse daqui Eu acho que de todos é o produto que me dá mais orgulho da coleção Porque como uma marca nacional A gente não tem a mesma verba para fazer pesquisa e desenvolvimento Que as grandes marcas, incluindo a Mizuno Que é uma marca da casa Mas aqui, acho que pela primeira vez nos últimos anos A gente está lançando uma tecnologia Antes de todos os concorrentes internacionais no mercado brasileiro E como a gente vai muito para a Ásia fazer pesquisa A gente vê lá que todos os grandes marcas Estão tentando trabalhar nessa tecnologia É uma tecnologia que você faz a construção visual De travamento do cabedal Através desse processo de pinturas em altura Então você não... É um calçado que não tem absolutamente nenhuma peça Ele só tem uma costura de fechamento do talão aqui Então dá muita flexibilidade para o calçado Muita leveza e dá um visual incrível, né? Então é... Esse calçado aqui, na verdade Eu acho que é um dos grandes lançamentos nosso para o ano que vem É onde realmente a gente chegou primeiro com todo mundo Bom, para quem tem mais de 30 anos que nem eu Ver o relançamento da linha Silk Remete a memórias Eu lembro de ver o System Eu tive um Rainha System Fala um pouquinho sobre o lançamento do novo System Que não se enquadra na linha de running Que está na linha de casual Se não me engano foi isso que você disse Mas que é um tênis emblemático da indústria brasileira de calçada É, eu posso te dizer que acho que todo brasileiro Com mais de 30 anos lembra desse tênis Ou teve algum tênis na vida Seja na juventude, seja quando criança, na adolescência Foi um ícone do mercado brasileiro Nos anos 70, 80 e 90 A Rainha reinou com esse tipo de produtos Como líder de mercado por muitos anos, né? Este produto que a gente está relançando especificamente Tem a mesma tecnologia que a gente lançou em 19... Na década de 80, em realidade E que foi a primeira tecnologia de amortecimento 100% brasileira, né? Naquele momento foi um produto que revolucionou o mercado de amortecimento Para running e para fitness, né? Então a gente pegou aquele mesmo produto Aquele mesmo visual Aquela mesma sola E colocou numa categoria hoje que tem mais a ver com o mundo casual Que são os sneakers A gente, claro, trabalhou matérias-primas Para deixar ele para o mundo casual Mas ele tem exatamente a mesma tecnologia daquela da década de 80 Então quem se lembra de levantar a palmilha do calçado E conseguir trocar as anilhas De acordo ao seu peso De acordo com o tipo de solo que você vai fazer o exercício e a corrida Pode levantar essa nova palmilha do Rainha System E você vai encontrar aquela mesma tecnologia A anilha que vai dentro do calçado Ela leva duas anilhazinhas A gente vai vender com três anilhas Para o cara poder se adaptar às anilhas De acordo com o seu biotipo, com o seu perfil Então é uma categoria que a gente aposta muito Porque, na verdade, é uma categoria com enorme crescimento no mercado brasileiro De calçados casuais e esportivos E acho que a Rainha tem um segmento Tem um espaço dela já cravado nesse segmento E acho que a gente vai expandir muito esse ano Legal, boa sorte Parabéns pela apresentação Os produtos estão realmente com acabamento incrível Esse tênis é de perto Não sei se dá para vocês verem aqui Mas de perto vale a pena ir até a loja para dar uma olhada Porque é um produto com um acabamento E é uma qualidade visível mesmo Parabéns, Ricardo, pela sua apresentação Tudo de bom, boa sorte aí para a linha da Rainha Muito obrigado Música 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 Vareico, acho que a gente não pode deixar de falar Do envolvimento da marca Mizuno Aí em 2014 Com as provas de corridas de rua Que já estão previstas aí para esse ano A gente viu a participação Que a Mizuno vai ter agora No circuito das estações Que já é um circuito tradicional Nas grandes capitais do Brasil E agora a gente está aqui na frente Desse painel Que anuncia aí os 21K da Mizuno Que é um outro circuito de meias maratonas Também uma distância que cresceu muito Nos últimos anos no Brasil E vocês investindo forte nessa distância Com o circuito de provas Nas grandes capitais do Brasil Conta o pessoal um pouquinho Como vai funcionar esse circuito Principalmente o de 21K O circuito das estações O pessoal conhece Agora o patrocínio Vai ser da Mizuno Mas esse circuito de meias maratonas Eu acredito que é uma coisa nova Perfeito Não, acho que o nosso grande desafio aí Realmente a gente Queria estar em contato Mais próximo Justamente desse consumidor Que está buscando uma distância Mais longa Como o 21K Então a gente idealizou esse projeto Para a gente É um projeto que tem bastante importância A gente decidiu ir para 6 cidades Que também é uma ousadia da Mizuno De buscar realmente de ir em cidades Porque muitas vezes A gente até recebeu críticas Falando que tal cidade Não vai conseguir o número de inscritos E justamente o que a gente está visando Justamente não é isso Acho que a gente quer Oferecer uma experiência da marca Através do 21K Obviamente a gente Como negócio A gente até coloca uma meta De número de corredores Mas realmente não é esse o ponto A gente realmente quer estimular Que mais corredores busquem essa distância A gente tem falado muito da prova Nas redes sociais E o que a gente tem lido É que justamente Muita gente se interessando Muita gente que nunca correu essa distância Que fala Agora a Mizuno Eu já conheço a Mizuno A Mizuno tem credibilidade Eu conheço a Mizuno Pelos circuitos anteriores Eu sei que vão ser provas de qualidade Então eu vou treinar Para essa distância Então acho que isso Para mim Quando eu vejo um comentário desse Eu fico bastante satisfeito Porque realmente você está estimulando Novas pessoas A buscarem uma distância Mais longa E justamente Eu acho que isso vai fazer Com que mais corredores Se apoixonem pelo esporte E é o que a gente vê Fora do Brasil também É uma tendência de mercado Fora do Brasil A gente vê bastante As meias maratonas Muito frequentes Com um grande número de atletas Participando E no Brasil A gente está vendo esse boom Acontecer agora A gente está vendo As meias maratonas Crescendo também E sendo uma das distâncias favoritas Então acho que tem tudo Para dar certo Boa sorte Agora antes de terminar Eu queria te perguntar Sobre a Up Hill Foi o evento Mais comentado do ano Que foi um evento Com a chancela Da marca Mizuno Você estava comentando Que a ideia É manter o evento Para 2014 E tentar abrir Tentar abrir Para que mais pessoas Possam participar Essa é uma tentativa Que você sente Que pode realmente acontecer Ou pela estrutura do lugar Que é um lugar magnífico Mas que tem uma dificuldade De acesso Como vocês estão encarando A segunda edição Da Mizuno Up Hill É, a Up Hill Para a gente também Como evento Foi um sucesso Foi um evento teste A gente na verdade Convidou 50 corredores Para participar dessa corrida Eu acho que a gente Falou-se muito Sobre essa prova E para a gente Deu muito certo E aí O caminho natural É a gente realmente Repetir ela em 2014 E a gente colocou um desafio A gente Quer proporcionar Essa experiência Não só para um número Limitado de pessoas Obviamente sempre era O nosso desejo E a gente tem Obviamente as questões Logísticas Esses desafios Que fizeram com que A gente fizesse Vamos fazer um evento teste Experimentar Pegamos gostinho Gostamos E a gente Realmente a nossa intenção É abrir o evento Então a X3M Que é a organizadora Do evento Já está trabalhando Já começou a trabalhar Já começou a conversar Na verdade Principalmente com as autoridades locais Para a gente organizar Um evento desse porte lá A gente precisa realmente De bastante suporte Das cidades Dos prefeitos Das prefeituras Da polícia Então a X3M Já está conversando Na verdade Com esses atores Para a gente Conseguir viabilizar Essa up hill aberta Lá em 2014 Acho que vai ser Uma grande novidade Para os corredores E acho que Com certeza vai estimular Corredores Até em novos desafios Para esse ano Legal Boa sorte Nessa empreitada Os corredores Óbvio Todo mundo Quer participar De um evento Como esse Um evento desafiador E com um visual Magnífico Então parabéns Pela iniciativa Parabéns pela coleção Lindíssima 2014 De produtos Da Mizuno E boa sorte Nessas empreitadas Tá jóia Eu que agradeço Obrigado É isso aí pessoal Essa foi a cobertura Do lançamento Da linha de produtos 2014 Da Alpargata Vocês conheceram Um pouquinho mais Sobre os produtos Da Mizuno Da Rainha Da Topper Que estarão aí No mercado Em 2014 Espero que vocês Tenham gostado Porque na semana que vem A gente volta Com mais informação Para você Que é corredor E que gosta De ficar sabendo As novidades Sobre o mundo Da corrida Ok Obrigado pela sua parceria E até semana que vem Tchau E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma